Cerca de 800 pessoas marcaram presença na 8ª edição da Noite do Empresário em Pouso Alegre. O evento que é realizado pela Associação do Comércio e da Indústria de Pouso Alegre é o momento oportuno para a confraternização dos empresários da cidade. Todas as ações nossas na Associação Comercial, nossa diretoria preza sempre pela qualidade e pelo conforto e pelo prestígio dos nossos associados. Este ano, graças a um empenho de toda a diretoria, nós pudemos planejar e fazer a festa das festas. Ou seja, nós podemos dizer que essa festa marca os 90 anos da CIPA de uma forma que vai ficar marcada definitivamente para a cidade e para a região de Pouso Alegre. A 8ª edição da Noite do Empresário marca os 90 anos da CIPA. A Associação do Comércio e da Indústria da Cidade é responsável por contribuir para o desenvolvimento do empreendedorismo por meio do apoio aos empresários. A CIPA atualmente é uma das mais representativas das associações comerciais do Estado e oferece uma série de serviços aos pouso alegrenses, como cursos e palestras. Realmente esse show que a gente trouxe aqui é para marcar mesmo esses 90 anos e a administração do Alexandre e da toda diretoria. O evento deste ano contou com o show do cantor mineiro Emerson Algueira que ficou conhecido nacionalmente pelo projeto Versão Acústica onde interpreta músicas que tomaram conta das paradas musicais em décadas anteriores. O Emerson Algueira é um grande intérprete das melhores músicas nacionais e internacionais. Então assim, tudo que ele canta é sucesso. Então não tem jeito de não ser fã dele, porque uma vez que ele canta só sucesso não tem como não prestigiado. A gente está trabalhando mais de dois meses para que esse show acontecesse. E ele é nota 10.